Olá amigos, bom dia. Oi gente, bom dia. Operação da Polícia Federal investiga empresas suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro no Espírito Santo. As empresas já teriam movimentado mais de um bilhão de reais nesse esquema ilegal. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no estado e também em Santa Catarina. No bairro Jabu, em Vitória, foram dois alvos. Em uma residência e nessa importadora, que pertencem à mesma pessoa. Esse senhor foi pego de surpresa na rua pela Polícia Federal e acompanhou os policiais como testemunha para entrar na residência. Você pode acompanhar a gente para dar uma revista na casa, como testemunha? Eu falei, não, vou sim, vou tranquilo, conferir todo mundo, conferir tudo, revistar na casa dos rapazes todos, achar dinheiro, joia, entendeu? Então não tem nada para falar com o mal dele não, porque eu sou muito boa. Na casa que seu Paulo serviu de testemunha, foram encontrados 55 mil reais em espécie, além de joias, material que foi levado pelos policiais. Na empresa, os policiais recolheram documentos. Essa etapa da operação, chamada de sumidouro, é o desdobramento de outra operação, a escape, que há alguns anos desarticulou uma quadrilha formada por empresários e doleiros, envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Nessa nova etapa, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, a maioria no Espírito Santo, em Vitória e Serra, e um deles fora do Estado, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Levantamentos feitos pela Receita Federal e também Polícia Federal descobriram que essa quadrilha movimentou em apenas três anos mais de um bilhão de reais em operações fraudulentas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Os clientes da quadrilha não eram apenas aqui do Espírito Santo, não. Tinham, inclusive, comerciantes da famosa rua 25 de Março, lá em São Paulo. A quadrilha mandava dinheiro para fora do país, principalmente para os Estados Unidos e também para a China. A Operação Sumidouro identificou um grupo autônomo de agentes e empresas de comércio exterior que se utilizam de importações fictícias e até da contratação de transações cambiais sem a devida declaração de importação, fraudando assim a Receita Federal. A operação de hoje tem o objetivo de recolher mais documentos que comprovem a evasão de divisas, lavagem de dinheiro e também a fraude cambial. Ainda contra os integrantes da quadrilha, alvo das operações escape sumidouro, foram solicitados o sequestro de bens e valores na ordem de 12 milhões de reais, incluindo aí veículos, imóveis e dinheiro depositado nas contas bancárias. A quadrilha, que tem base no Espírito Santo, tinha clientes em todo o país. Olha, a Polícia Federal já apresentou um balanço dessa operação. Vamos lá para fora, gente, porque a repórter Suzy Faria participou da coletiva de imprensa e vai atualizar todas as informações para a gente. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Bruna e amigos do TN. Olha, a situação é tão grave que a gente até se complica. Isso mesmo. Vocês já sabem que o Espírito Santo se transformou num centro de referência desse tipo de crime, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas? Pois é, pessoal, é realmente isso que está acontecendo. E olha que os valores desta operação superam um bilhão de reais, são um bilhão e duzentos milhões de reais, apurados em três anos, como eu falei aí na matéria, de 2015 e 2018. Agora, esse valor, Jorge, Bruna e amigos do TN, pode ser muito superior, pode ultrapassar a cinco bilhões de reais. E quem vai falar sobre isso, com a gente detalhar um pouquinho mais, está aqui do meu lado, é o procurador da República, o doutor Júlio de Castilho, que está com a gente aqui para falar exatamente sobre essa evidência, que o Espírito Santo passou um centro de referência de lavagem de dinheiro. Boa tarde, doutor Júlio. Tudo bem? Tudo bem, Suzy. Agora, conta aí para a gente, para os amigos ali que estão em casa, que querem saber um pouco mais sobre isso, mais de cinco bilhões de valores aí, de reais, sendo sonegados, emitidos para fora do Brasil. Como é que é isso? Suzy, a questão é que nós temos hoje, no Espírito Santo, temos identificado, desde 2009, um grande número de empresas fantasmas, criadas única e exclusivamente para remessa de valores para o exterior. É permitido a qualquer brasileiro remeter valores para o exterior, mas de forma lícita. O que nós temos identificado no Ministério Público Federal é que grande parte desses valores são ilícitos, produtos de crime, seja ele de tráfico de drogas, de armas, de corrupção, contrabando, escaminho. Então, o Espírito Santo profissionalizou lavadores de dinheiro, nós chamamos de doleiros. Então, grande parte dos recursos vem sujos já de fora do Estado, aqui são os lavadores profissionais. Então, aqui remetem esses recursos para o exterior e nós tivemos, em 2009, 2010, 2012, 2015, operações nesse sentido, com valores bilionários atrelados a essas operações. O senhor falou que um que aconteceu em 2015 foram mais de 3 bilhões de reais? Em 2015, o Banco Central, no mesmo dia, encerrou quatro corretoras de títulos e valores imobiliários e uma distribuidora. Essa distribuidora operava no Espírito Santo e foi responsável por uma evasão de divisas na ordem de 3,5 bilhões de reais. Agora, o que o procurador está falando, Jorge Bruna, é muito semelhante a uma operação desencadeada no ano passado pela Polícia Civil, chamada Pianju, onde esse mesmo esquema foi observado e a evasão de divisas superava a casa dos 800 milhões de reais. Agora, sabe o que é preocupante nessa operação que foi desencadeada pela Federal e a Receita Federal, junto com o Ministério Público, é que, nesse caso, como o procurador acabou de dizer, além do crime organizado, pode ter um dedinho aí do primeiro comando da capital, o PCC. Essa é uma apuração que vocês ainda estão fazendo, né? O PCC está metido nessa situação também? Olha, eu não posso afirmar isso. Isso está sendo conduzido pela Polícia Federal. Essa, especificamente, essa ligação é da Polícia Federal. Mas o que eu digo, Suzy, é o seguinte, o dinheiro sujo, ele pode vir de qualquer espécie. Ele tem que ser combatido. O crime de lavagem de dinheiro, ele foi criado para combater o dinheiro sujo. Então, a partir do momento que o produto do crime não tem origem lícita, você não sabe de onde veio, ele pode servir para o PCC como pode servir para um empresário qualquer que esteja querendo levar vantagem sobre o seu concorrente direto. Agora, como o próprio procurador falou, gente, essas operações aconteceram em 2009, 2010, 2012, 2015, 2020, 2021, operando aí valores na casa superior a 5 bilhões de reais. E deve acontecer por outras vezes, né? Deve ser descoberta outras vezes, já que o Espírito Santo, infelizmente, virou esse centro de referência. Agora, uma informação importante. Essas pessoas que foram pegas, procurador, nesse tipo de crime, foram condenadas, estão presas? Como é que está a situação delas? Bom, nós não temos ainda, pelo menos no Ministério Público Federal, desse tipo de crime, desse tipo de operação, nenhuma absolvida. Todas foram condenadas até, seja de 2009, 2010, 12, 15, 16 e a de 20 eu não posso afirmar porque, se você se referir à Operação Pianju, é do Ministério Público Estadual, né? Então, eu não posso dizer sobre ela, se há conexão, mas as nossas, da esfera federal, até o momento, todos foram condenados. Então, quer dizer, se a pessoa quiser continuar perpetuando esse tipo de crime aqui, saiba que se for pego da cadeia, não vai sair tão cedo. Tão cedo. É a nossa expectativa e trabalhamos para isso, né? Para que as operações sejam cursadas de forma legítima e lícita, obedecendo os regulamentos e regramentos da nossa legislação. Muito obrigada, senhor, por todos esses esclarecimentos. Bem, Jorge e Bruno e amigos do TN, como vocês acabaram de ouvir, o Espírito Santo virou aí uma referência para lavagem de dinheiro, evasão de divisas para fora do país, tendo como clientes, principalmente os comerciantes lá da 25 de março, né? Aqueles comerciantes que fazem muita importação, fazendo importações ilícitas, fraudulentas, usando empresas de fachadas que não existem. Mas, como o procurador muito bem disse, a Polícia Federal está aí e, caso a pessoa seja pega da cadeia, não sai tão cedo. Procurador, parabéns e muito obrigada pela presença do senhor aqui no TN, ajudando a gente a entender todo esse esquema. Muito obrigado e o Ministério Público Federal, assim como a Receita Federal, a Polícia Federal, estão sempre alertas para combater esse tipo de criminalidade. Obrigado. Ok. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Suzy. Agradeça também ao procurador. Obrigada. Olha, gente, a polícia prendeu um jovem apontado como chefe do tráfico de drogas em Guarapari. Ele estava foragido depois que o parceiro dele já tinha sido pego em agosto. Nelson Trindade, de 24 anos, foi preso pela Força Tática no bairro Rio Marinho e Vila Velha. O criminoso chegou a se esconder debaixo de uma escada para não ser pego pela polícia. Conseguimos visualizar quando ele pulava o muro do vizinho, da residência vizinha, tentando se evadir da guarnição. E carregava objetos, carregava duas sacolas. E uma ele arremessou, subiu na laje, foi possível visualizá-lo com uma outra sacola. Só que nós fizemos o cerco daquele local. Nisso ele não teve para onde correr mais. Então ali ele se escondeu naquela residência, embaixo de uma escada. De acordo com policiais, Nelson Trindade veio para Vila Velha há cerca de um mês e meio. A intenção dele era despistar a polícia, já que contra ele havia mandado de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico de drogas. A Força Tática encontrou duas bolsas que o traficante tentou dispersar. Dentro delas, os policiais encontraram 320 pedras de craque e mais de 22 mil reais em espécie. Também com ele foram apreendidos celulares, faca, relógio e um anel. Conseguimos abordá-lo e ao fazer as buscas no local, localizamos, encontramos o material que estava com ele. Dentro de uma sacola haviam várias drogas, craque, né? Havia 320 pedras de craque e vários outros objetos. E dentro de uma outra bolsa tinha dinheiro, bastante dinheiro. Tinha, se eu não me engano, 22 mil cento e um reais, algo assim. Nelson atuava em Guarapari e é considerado cabeça da organização criminosa da região. Em agosto, mostramos a prisão do Juliano Bermonte Gomes, que atuava junto com Nelson e desde então ele estava foragido. A dupla, além de ostentar na região de Guarapari, com casas e carros valiosos, também era considerada violenta. Desde o início do ano, a polícia vinha recebendo denúncias de moradores que eram obrigados por eles a ajudar no tráfico de drogas. As denúncias revelaram que esses traficantes obrigavam os moradores locais a esconderem drogas, armas e até mesmo a darem abrigo aos próprios traficantes. Os moradores vinham reclamando veementemente, pedindo a ajuda das polícias por meio do 181 e reportando uma violência diferenciada em comum em qualquer tipo, na grande maioria dos locais onde há venda de drogas. A polícia reforça a importância da relação entre comunidade e segurança pública e afirma que é através dessa parceria que casos como este são solucionados. A polícia está sempre presente, contando com o apoio da população para nos orientar, nos indicar onde há esses ilícitos. Com o apoio também do serviço de inteligência, a polícia está sempre presente ali para colaborar. Além do cumprimento do mandado, Nelson também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao centro de triagem de Viana. Continua internada a mulher atingida por golpes de facão durante uma briga com a atual companheira do ex-marido. A manicura de 38 anos teve que passar por uma cirurgia na mão depois de romper o ligamento dos dedos após o ataque. No vídeo, dá para perceber que ela tenta se defender dos golpes, mas acaba ferida no pescoço e também na cabeça, onde levou 20 pontos. Esse caso aí aconteceu no meio da rua, no bairro Cascata na Serra. Tudo começou quando a vítima foi até a casa do ex-marido, um feirante de 52 anos, para pegar os filhos. A atual mulher se enfureceu e golpeou a vítima violentamente. A suspeita que fez isso é Rosiane de Santana Santos, uma auxiliar de serviços gerais de 25 anos. Ela foi presa. Olha, um rapaz foi detido essa noite depois de ser flagrado tentando invadir uma casa em Vila Velha. Pois é, a residência pertence a um PM e foram os vizinhos que perceberam tudo e seguraram o rapaz até a viatura chegar. A tentativa de furtar uma residência deu ruim para um homem. Foi por volta das 9 horas da noite desta quinta-feira que tudo aconteceu aqui no bairro Joque de Itaparica. Segundo moradores, este homem tentava entrar em uma residência e por algum motivo ele não conseguiu. Foi neste momento que populares partiram para cima dele. A residência pertence a um policial que estava trabalhando. Foram os moradores que acionaram a polícia. Quando os militares chegaram ao local, o suspeito se identificou como Clésio Nascimento de Souza. O irmão do PM mora na mesma rua e conta como tudo aconteceu. Confusão, barulho, vim aqui para ver. Tinha um pessoal dentro da casa do meu irmão. Naturalmente, fui lá para ver o que era. Desci, tinha um pessoal em cima do rapaz. Eu afastei o pessoal tal, tal e ficou com o bolo no chão ali. O que eles me contaram é que o cara estava querendo subir, tirar do portão, entrar na casa dele. E isso a viatura chegou, recolheu o rapaz e levou. Em função dos ferimentos, o suspeito foi conduzido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Olha, o rapaz foi ouvido na delegacia e liberado, pois não foram encontrados elementos para mantê-lo detido. Um homem foi encontrado morto com os pés e as mãos amarrados no sul do estado. A vítima foi encontrada por um pescador em uma ilha no Rio Itabapoana, em Presidente Kennedy. Várias cápsulas foram encontradas no local. O caso está sendo investigado pela polícia. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Agora, meio dia e onze, uma mulher foi tentar separar uma briga de casal e acabou esfaqueada. Isso na Praia da Costa, em Vila Velha. O casal que brigava vive nas ruas. O homem ia esfaquear a companheira quando a vítima foi tentar ajudá-la e foi atingida. No chão, a marca da violência. A pequena mancha de sangue da vítima. Pouco depois do crime, a movimentação era tranquila. Essa vendedora trabalha próximo onde tudo aconteceu. E afirma que a presença dos moradores de rua na região é grande. É muito morador de rua, muito nóia. Eles dormem por aqui, pelas calçadas, andam aqui o dia inteiro, entendeu? E é assim, constante, diariamente. Ainda de acordo com ela, a região não é tão segura. Já ouvi vários relatos de pessoas que foram assaltadas, um ponto de ônibus, andando aqui, entendeu? Aqui é direto. Tudo aconteceu por volta das sete horas da manhã desta sexta-feira, aqui no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo testemunhas, um casal morador de rua começou uma discussão exatamente aqui neste local. Foi neste momento em que uma mulher passava por aqui e para tentar apartar a briga, acabou levando uma facada. O acusado foi contido por populares até a chegada da polícia, que ao chegar no local, constatou que o homem tentava esfaquear a ex-companheira, mas foi impedido pela mulher, que acabou levando uma facada na região do tórax. A vítima foi encaminhada para o hospital Antônio Bezerra de Farias, e o homem levado para o plantão especializado da mulher em Vitória. Mas logo depois, também foi encaminhado para atendimento médico, em função de alguns ferimentos no rosto. O homem está em atendimento médico e ainda não foi ouvido na delegacia. Há dificuldade de acesso ao tratamento especializado na saúde mental. Quem luta para conseguir atendimento psiquiátrico, afirma que a quantidade de médicos é pequena, diante de uma demanda tão grande. Vamos acompanhar. Jusceléia prefere não expor o filho, mas disse que o adolescente foi diagnosticado com esquizofrenia. Ela mora em Vila Velha e só conseguiu consulta com o psiquiatra 3 anos após o diagnóstico do filho. Meu filho demorou 3 anos para conseguir um psiquiatra. Ele vinha sendo atendido por um neurologista para que não ficasse sem medicamento, porque não tinha. Essa psiquiatra chegou a ter uns 4 meses, mais ou menos. E ela tem uma demanda reprimida de toda Vila Velha. Após o vídeo dos policiais militares agredindo uma mulher em Guarapari viralizar, abriu um leque de questionamentos. Além da agressão, tem outro fator que chama a atenção. Como evitar que uma pessoa que sofre de algum tipo de transtorno psicológico tenha uma crise? Segundo especialistas, quanto antes o tratamento iniciado, melhor. O primeiro passo é procurar uma unidade de saúde mais próxima da residência. E se necessário, um tratamento com psiquiatra. A família deve ir ao Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, mais próximo. Segundo representantes do Núcleo da Luta Antimanicomial, o Espírito Santo tem hoje 30 CAPS. O ideal seria que esse número fosse o dobro para atender toda a demanda de pacientes que apresentam algum tipo de distúrbio mental. De acordo com assistente social e representante do Núcleo de Luta Antimanicomial do Espírito Santo, Maurinília Lopes, em Vila Velha, por exemplo, tem um CAPS para atender 500 mil habitantes. Neste caso, o ideal seriam três centros de atenção psicossocial atendendo no município. A atenção primária é para que não chegue ao quadro agravado de saúde mental. Então, assim, a gente precisa potencializar a atenção primária e, de certa forma, potencializar o CAPS, que vai dar retaguarda para o tratamento desses usuários e familiares. Na capital, são quatro CAPS e dois centros especializados. Não informaram quantos psiquiatras estão disponíveis. Na Serra, são três médicos psiquiatras que atendem no CAPS da cidade. Em Cariacica, também tem um psiquiatra que atende no Centro de Atenção Psicossocial. O caso do filho de André é um exemplo positivo do atendimento primário. O filho dele está hoje com 17 anos. Estuda, pratica esportes. Na infância, Luan apresentou crises agressivas e André iniciou o tratamento. Na época, ele apresentou um comportamento agressivo e oscilações que chegavam a nível de ter atos violentos dentro de casa, fugir de casa. E, a partir daí, eu consegui dar andamento ao tratamento dele buscando informação. Eu busquei opções de serviço e, nesse serviço, eu consegui informação para ajudá-lo. Eu consegui disponibilidade de profissionais como psicólogos e psiquiatras. E, nesse processo, a gente conseguiu fazer uma desmedicalização do Luan, ao mesmo tempo que a gente conduziu uma terapêutica para ir auxiliando ele, de maneira a retornar ele à realidade. Maurenia ainda ressaltou que, hoje, o SAMU só atende os casos de crise com acompanhamento da Polícia Militar. Nós entendemos que o cuidado pode ser mais humanizado e, de outra forma, a gente precisa ter no SAMU pessoas profissionais qualificadas para fazer a contenção da crise. Sem dúvida, né? Olha, gente, vamos falar de tempo, porque mais uma frente fria chegou ao Estado. O Luciano Rosetti vai trazer a informação de que teve até chuva de granizo, né, Luan? Pois é, né, gente? Teve susto e prejuízo lá na região serrana. Não é isso mesmo, Luciano? E tem previsão de novos temporais por aí? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, amiga Bruna, Jorge, amigo do TN. Boa tarde para todo mundo. Pois é, né, que chuvarada forte que caiu ontem, né? Chuva de granizo, inclusive, sobretudo na região serrana do Espírito Santo, né? Lá para o lado de Itarana, Santa Tereza, Santa Maria de Getibá, até em Domingos Martins. Imagina você, você está tranquilo lá na sua casa, curtindo a tarde. De repente, você escuta aí um barulho forte, corre no quintal para ver. Está aquela chuvarada forte de granizo caindo. Isso assustou todo mundo que mora nessas regiões, né? E, inclusive, nesse horário da tarde, na estrada entre Santa Tereza e Santa Maria de Getibá, teve um acidente de carro também. Um poste caiu em cima de um veículo. A gente não sabe se teve aí vítimas, né? Não há registro de vítimas. Mas olha só que cena assustadora que a gente está te mostrando agora, né? Um poste cai em cima de um carro, você está dirigindo, do nada um poste cai? Que situação perigosa, né? E por falar em perigo, a gente preparou uma reportagem mostrando todas as ocorrências com relação a essa chuvarada de granizo que caiu ontem à tarde aqui no Espírito Santo. Vamos ver. Olha só quantas pedras de gelo que caíram entre Santa Tereza e Itarana, na região serrana do estado. Esse morador chegou a encher um copo com tanto gelo. No quintal das casas, nas plantações, eram pedras de granizo para todo lado. Prejuízo para os cafeicultores. Pé de café já está ficando tudo sem folha. Olha a tristeza. O vento levantou lonas. A quinta-feira se transformou na região serrana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade e chuva de granizo para 25 cidades do Espírito Santo. Mas o temporal veio antes. Pois é, que situação, hein? Repito aquela informação que a gente deu agora há pouco. Imagina você estar lá, tranquilo, do nada, começa a escutar um barulho. Quando vai ver no seu quintal, é pedra de granizo caindo para todo lado. Agora você deve estar se perguntando, como é que fica a previsão do tempo para hoje? Dar espaço agora para o meu amigo Bruno Passos. Mostrar aqui como é que está o tempo em Vitória. A gente está na Praia de Camburi. O sol está querendo sair, querendo, mas só que o tempo nublado é mais forte, está cobrindo toda essa faixa de sol. Então a gente vê um tempo bastante nublado, bem cerrado mesmo o tempo está. Até difícil de ver alguma abertura de céu azul, está difícil mesmo de ver. Agora, como é que fica o tempo nesse final de semana? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, novas tempestades podem se repetir hoje, viu? Com perigo potencial, como a gente mostrou na reportagem agora há pouco, para 25 municípios do Espírito Santo. Esse aviso vale até amanhã. A Marinha também emitiu um alerta para ventos de até 65 km por hora no litoral norte Capixaba. Ventos fortes também nesse final de semana para Aracruz, aqui em Vitória, Serra e Marataízes. E com esse cenário aí, ó, belo de Vitória esse cartão postal. Pode o tempo estar nublado o que for, né, Bruna e Jorge? Mas é bonito de se ver, não é isso? Volto com vocês. Eu ia falar isso agora. Mesmo nublado é lindo demais, Vitorinha, né? Pois é, Luciano. Eu queria te fazer uma pergunta. Da última vez que você entrou falando sobre tempo, né, você falou que quase estava sendo carregado pelo vento. Eu queria saber como é que está aí, está vento. A gente não dá para perceber muito, mas como é que está aí, está ventando. Como é que está o clima agora, né? Está muito calor. Como é que está aí fora? Ó, Jorge, o vento não está me levando por enquanto não, mas está ventando um pouquinho, né? Não está forte, como naqueles dias em que a gente mostrou aqui no TN ao vivo, né? Não está de me carregar daqui, até mesmo porque meu peso não deixa, né? Claro que não. Mas assim, o vento está moderado e está muito abafado também, viu? O sol está querendo sair, mas o clima por enquanto está abafado. Esse é o clima para esse final de semana, meu amigo. Pode deixar que o vento não me leva, não. Depende, né? Vamos ver aí, né? Do jeito que ventou da última vez, né? É verdade. Está certo, Luciano. Obrigada, tá? Pelas informações, meu amigo. Valeu, Luciano. Olha, a Polícia Federal pediu a prorrogação da prisão do prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí. Daniel foi preso na última terça-feira e pode ser uma prisão temporária, esse prazo de cinco dias, né? Portanto, esse prazo encerra amanhã. Com o afastamento do prefeito, a cidade fica sem comando, já que pela lei ele pode ficar afastado por até 15 dias. Daniel da Açaí foi preso numa operação da Polícia Federal. Ele é acusado de liderar um esquema de fraude em contratos de merendas escolares e marmitas. Na casa dele, a polícia encontrou 400 mil reais. Olha só, a capital do estado começou a usar hoje novas tecnologias no enfrentamento à violência. São radiocomunicadores mais modernos na troca de informações entre agentes. Câmeras acopladas aos coletes também serão usadas. Comunicação via rádio, vídeo, tudo junto. O aparelho também dá a localização do GPS. O novo equipamento tem o tamanho de um celular e, além de tudo, envia mensagens. É assim que a Guarda Municipal de Vitória vai trabalhar, com uma comunicação mais rápida, precisa e visual. Esse aparelho, além da comunicação de voz, ele vai possibilitar que os agentes também utilizem vídeos. É uma plataforma multifuncional que também possibilitará o uso de alguns outros equipamentos, entre eles, uma bodycam. Isso é importante para dar segurança aos agentes nas ações, que essas ações ficarão registradas, poderão produzir provas em inquéritos policiais e também para a população. São, ao todo, 210 unidades. Todos os guardas em serviço vão utilizar nas mais diversas ocorrências. Além disso, o pacote tecnológico inclui tablet para os chefes de equipe e uma bodycam, que é uma câmera que fica no corpo do agente. Vamos ver, então, como é que essa novidade funciona na prática? Vamos embora! Então, aqui com esse novo equipamento, o secretário tiver uma solicitação, uma manifestação, algum outro problema na rua que ele queira ver e acompanhar, eu posso fazer uma videochamada, abrir a minha câmera para o secretário e mostrar a ele o que está acontecendo nesse exato momento na rua. Então, esse equipamento aqui proporciona para a gente, né, não só uma radiocomunicação, mas também uma videocomunicação com o secretário aqui, né? Exatamente, com o secretário e também com o prefeito que tem um equipamento desse. Ele acompanha todas as nossas ações. E são 210 equipamentos como esse, toda a equipe vai ter um, não é isso? Exatamente. Todos os agentes que estão de serviço estão portando equipamento desse mesmo modelo a partir de hoje. E tem os outros equipamentos também, né, o tablet, tem os outros rádios comunicadores, tem também a câmera que fica acoplada, né, no colete do agente. Exatamente. Temos agora a bodycam, o tablet, os microfones de lapela que auxilia os motociclistas, todos iniciando a operação a partir de hoje. Os novos equipamentos estreiam hoje e prometem acelerar a comunicação entre agentes na rua e a base da guarda municipal. A ideia é uma tecnologia para agilizar a prestação de serviço ao município. Olha, gente, vamos falar de responsabilidade afetiva? Animais adotados estão sendo devolvidos às ONGs porque muita gente não tem condição de bancar os custos com cães e gatos. Olha só, quem vai trazer essa informação para a gente, muito importante, é a Vanessa Calmon, né, a Vanessa estava nesse assunto e chegou bem triste na redação hoje cedo com o que ela apurou, né, Vanessa? Vanessa, bem-vindo e boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, Jorge, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Porque é uma situação de cortar o coração, viu, gente? É que muitas famílias que adotaram um animalzinho lá no início da pandemia, enquanto muitas crianças e adolescentes, por exemplo, estavam em casa, né, queriam um animalzinho, ou até mesmo uma pessoa que morava sozinha, estava trabalhando de home office e queria também um companheiro. Então, muitas pessoas procuraram as ONGs lá no início da pandemia, justamente para ter esse campanheiro, né, para ter um cãozinho ali do seu lado, ou um gatinho, enfim. Só que o que vem acontecendo é que essa história está se invertendo, gente. Nos últimos meses, o que as ONGs têm percebido, os protetores de animais, é que muitos desses animais estão sendo devolvidos às ONGs. Isso porque muitas famílias estão dizendo que foram pegas de surpresa pela crise econômica e que no momento não estão conseguindo arcar com as despesas que um animalzinho desse precisa. Só para vocês terem uma ideia, né, eu conversei com uma protetora de animais, e o custo, um custo médio, para você manter um animal de médio porte, que seja peludinho, por exemplo, que tem que ser levado ao pet com uma certa frequência, tem que ser levado ao veterinário, tem que dar aquelas primeiras vacinas, às vezes tem que dar também alguma medicação se ele estiver sofrendo com alguma doença, enfim. Nisso aí, nessa história aí, você gasta em média uns 400 reais por mês para manter esse bichinho. fora a alimentação. Então, de fato, é um custo que quando você vai lá adotar um animal, tem que estar previsto no seu orçamento. Senão pode acontecer o que acabou acontecendo com muitas famílias que vieram, que procuraram ONGs no Espírito Santo para devolver os animais. Eu acompanhei, inclusive, uma dessa história. Vamos acompanhar agora. A bolinha e o brinquedinho foram comprados para o feijão brincar com o João Lucas e a Aline. Nas fotos, o carinho com o pequeno de quatro patas. Feijão foi adotado pela família em julho desse ano. Mas hoje, a casa está vazia. É que há cerca de 12 dias, o feijão começou a dar sinais de que algo não ia bem. Ele começou a passar mal, né? Aí levamos para o veterinário, né? Aí solicitou alguns exames e fizemos a medicação, né? Após uma semana, ele estava com suspeita da doença do carrapato. Somando a consulta com a veterinária, os exames e a medicação, os primeiros gastos chegaram a 500 reais. As despesas foram todas pagas pelo João Lucas, que é menor aprendiz. O problema é que mais exames precisavam ser feitos. E aí, o adolescente teve que tomar uma triste decisão. devolver o feijão para a ONG, de onde ele foi adotado. Eu entrei em pranto, né? Aos prantos, porque, assim, por pouco tempo, né? A gente se apegou muito. E os bichinhos, né? Eles são, principalmente esses, né? Que ficam procurando um dono, né? E aí ele falou, mamãe, eu gosto muito dele. Então, quando a gente ama muito uma pessoa, né? A gente quer ele bem. Então, eu quero ver ele bem. Viemos até a ONG Viralata Viraluxo, que fica na serra, conhecer o doguinho. Encontramos um animalzinho cheio de energia. Foi tratado e hoje está tudo bem. Mas nem sempre foi assim. Todo cachorrinho que é devolvido sofre muito com a ausência da família. Eu já uso o termo depressivo mesmo, porque o animal, quando ele é adotado, ele vai na expectativa de encontrar uma família. E quando ele é devolvido, então, há essa quebra no emocional dele. A família também se quebra, principalmente quando tem criança envolvida. E o animal, ele chega pra gente completamente triste. Ele leva uns três dias, mais ou menos assim, sem muita vontade de se alimentar, de água. No início da pandemia, o que os protetores de animais perceberam é que muita gente buscou os abrigos pra adotar um animalzinho. As pessoas estavam com mais tempo, mais disponibilidade e queriam uma companhia em casa. Só que o problema é que com o passar dos meses, principalmente nos últimos quatro meses, o que aconteceu foi que a história se inverteu. E muita gente que adotou um animalzinho lá no início da pandemia, agora está querendo devolver. É que a crise econômica pegou todo mundo de surpresa. Ela está adquirindo mais um membro na família. Então, eu quero você, eu vou levar você e eu vou dar conta de você. E, infelizmente, acontece a realidade da rotina, a realidade dos gastos. Um doguinho de médio porte, peludinho, ele tem um gasto mensal na faixa de mais ou menos uns 400 reais. Entre ração, o banho e tosa, daí há três meses ainda tem que fazer a parte da medicação pra poder não dar pulga, não dar carrapata e não ter um dano maior na saúde do animal. E isso influencia dentro do financeiro do orçamento familiar. Hoje, de cinco animais adotados aqui na ONG, dois são devolvidos. Uma situação que causa sofrimento nos donos, no animal e ainda sobrecarrega a ONG. Só pra ter uma ideia, olhando esse estoque de ração, você acha que ele dura quanto tempo? Menos de um mês, pra alimentar os 64 cachorros adultos e 14 filhotes que vivem na ONG. E tudo aqui é doação. Aquelas pessoas que já depositavam mensalmente, eram chamadas madrinhas e padrinhos, né? Que adotaram a ONG, eles passaram a ter dificuldade também. Então, nós temos sofrido, nós protetores, temos sofrido muito com essa parte da economia, né? Da dificuldade financeira e a gente tem pedido socorro aos governos, aos governantes, né? E pedindo, olhem para os animais, olhem para nós, protetores, pra gente poder continuar dando essa retaguarda. Pois é, né, gente? Acaba sendo um sofrimento para todo mundo. É um sofrimento para a família, que tinha, né, agora um cachorrinho de estimação e que precisou devolver. É um sofrimento muito grande para o cachorrinho, que se sente, de fato, sente que ele foi abandonado. Para ele, ele foi abandonado e ele fica nessa depressão mesmo. Ele demora a voltar a comer, ele perde aquela alegria de antes, né? De um filhotinho e é um sofrimento também para os protetores de animais, que cuidam desses animais nas ONGs. Porque a partir do momento que um animal é adotado, ali eles já pensam o seguinte, eles acompanham durante um tempo e aí eles pensam, poxa, agora aquele animal, né, foi adotado de uma forma responsável, a gente vai, não tem mais gasto com ele naquele momento. Mas aí acontece do animal ser devolvido, então às vezes não estava previsto no orçamento, né, do mês, por exemplo, uma ração para mais um animalzinho e aí eles têm que incluir e acaba sendo uma bola de neve. Então o recado que a gente deixa aqui hoje, né, é justamente para a gente ter uma responsabilidade afetiva, é o que o Jorge falou ali no início, na hora de adotar um animal e não só afetiva, tá? É a gente saber se a nossa realidade hoje condiz com um animal dentro da nossa casa. Ele é um membro da família, a gente tem que saber se é a hora certa, tá? A gente vive agora num momento realmente de uma crise muito grande, então a gente tem que saber que são gastos mensais, que não são baixos, é preciso uma alimentação adequada, ele tem, mesmo que ele não tenha, que ele tenha o pelo baixinho, por exemplo, mas em algum momento você vai precisar levar no pet shop, tem que ter consulta periódica com o veterinário, eles precisam de cuidados, eles são como a gente, né, eles precisam ser cuidados, assim como a gente também precisa ser cuidado. Então é preciso ter muita responsabilidade na hora de adotar um animalzinho. E além dessa questão, gente, do animal ser devolvido, existe uma outra questão também que vem acontecendo muito nos últimos tempos, que é a questão do abandono. A gente tem, inclusive, uma denúncia que foi feita por uma ONG lá de Vila Velha, em que um homem, de acordo com a ONG, chegou com um pequeno caminhão, né, uma carroceria, chegou com a cachorrinha dele lá e disse que não tinha mais condições de ficar com a cachorrinha e queria que a ONG pegasse a cachorrinha dele. Só que a ONG disse que naquele momento já estava super lotada, que recebe pedidos de abrigo, né, pra cães e gatos, cerca de 30 pedidos por dia que não tinha condições de pegar a cachorrinha. E aí, simplesmente, ele sai com a cachorrinha na carroceria, deixa ela no meio da rua e aí essa cena foi flagrada por protetores de animais dessa ONG. Eles flagraram a cachorrinha ainda com a coleira, inclusive, andando ali, vagando pela rua. Só lembrando, gente, que abandono é crime, inclusive, de acordo com a última lei, que segue em vigor, você pode pegar até 5 anos de prisão se for identificado quem maltratou, porque querendo ou não, abandono é maus-trato, sim. Um cachorrinho que ele está acostumado a ficar com a família dentro de casa, ele não consegue se virar na rua, nenhum cachorrinho merece ficar na rua e aí pode acontecer, inclusive, um atropelamento, ele não vai conseguir comer, ele pode se envolver numa briga com outros cachorros, Então, isso é crime, gente. E, além disso, o cachorro tem um prejuízo emocional muito grande quando algo do tipo acontece. Muitos cachorrinhos, inclusive, que são abandonados, eles ainda são filhotes e isso vai prejudicá-lo para o resto da vida. Quem falou com a gente sobre isso foi um médico veterinário. Olha só o que ele disse. Quando se quebra essa estrutura de família desses animais, isso tem um impacto muito importante na construção, porque muitos são filhotes, ainda estão em construção da estrutura psicossocial dos animais, um impacto muito específico no olhar desses cães, no comportamento, no temperamento desses cães. E isso é muito triste. A gente vê que aquela essência do cão alegre, do cão feliz, do cão brincalhão, aquilo ali se perde um pouco. Pois é, gente. Então, o recado está dado. Adote. Adote, sim. Mas adote com responsabilidade, se você puder adotar. Volto com vocês no estúdio, Bruna e Jorge. Olha, muito bom esse Vivo da Vanessa. É importante ressaltar também que cachorro não é brinquedo. Muitos pais compram um cachorro e dão de presente para o filho, achando que aquilo ali é um brinquedo, um presente e tal. O filho acaba vendo aquilo como um brinquedo. Então, cachorro, gente, vive até 15 anos, tem cachorro. Então, como disse ali, 400 reais de comida. Você não pode dar a comida que você come para ele. Ele precisa de uma comida específica. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Pensar a longo prazo ao ter um animal. Ou melhor não ter para fazer esse tipo de coisa. É isso aí. A criança, muitas vezes você falou do presente, a criança também tem que estimular esse senso de responsabilidade, que não é um brinquedo. A criança vai ter que ajudar a cuidar do animal. Então, é tudo. Não é só alimentação, é remédio. Tem realmente essa questão da tosa, às vezes precisa ir em um lugar especializado. Tudo isso tem que ser colocado no orçamento. Então, realmente, se você não puder, é melhor não ter. Vanessa, obrigada, tá, pelas informações. Adorei, Vanessa, segurando o cachorrinho no colo. Muito bom. Fiquei com inveja, muito fofo, caramelo, muito lindo. Beijo, amiga, obrigada. Olha, gente, vamos seguir com o TN1. Suzy está de volta, que ela vai dar as notícias de polícia agora. Suzy Faria, está por aí? Estou aqui, Bruna, Geron, a gente está de volta para fazer um pouco aí da ronda policial. E vamos começar falando sobre redução de homicídios aqui no Estado. Isso mesmo. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, anunciou que o mês de setembro teve redução de quase 2% nos crimes de homicídio. Seria o segundo na série histórica aí em 25 anos relativos ao mês de setembro. Vamos ouvir o que o secretário tem a dizer sobre isso. Nós fechamos o mês de setembro, de janeiro a setembro, com uma redução de 1,6% no percentual de homicídio no Estado do Espírito Santo, em relação ao mesmo período do ano passado. Pode parecer um percentual pequeno, mas é muito trabalho, é muita transpiração para que nós cheguemos a esse resultado. Estamos fechando setembro com 85 homicídios. É o segundo melhor resultado em 25 anos que nós monitoramos homicídios no Espírito Santo. Só pede para 2019. A gente deseja que essa redução continue, porque a sensação de segurança ultimamente não é das melhores. Agora, com relação também aos casos de mulher, a gente acabou de ver agora há pouco aí, vocês comentaram sobre aquela mulher que foi agredida lá na serra, né? Pois então, falando de mulheres, nós temos um caso sobre uma outra que está desaparecida em Conceição do Castelo. É a Adriana Amâncio Torrente. Ela teria desaparecido por volta de 6 horas da tarde do dia 29. E, por coincidência, o marido dela, identificado como Brás Moreira Rodrigues, também. O que isso tem de relação? Pois, os dois estão em processo de separação. Ela pediu o divórcio há cerca de duas semanas. O marido não aceita. E vinha tentando uma reconciliação com a mulher. A família da Adriana está desesperada. Ela desapareceu sem levar nada de valor. Eles foram atrás de câmeras de segurança que pudessem mostrar o trajeto que ela tinha feito para saber o que aconteceu. Descobriram que o carro do marido a seguia pela rua. A Adriana ia a pé e, ao lado dela, o marido dentro do carro. Daí, eles não foram mais vistos. A família acredita que o marido possa estar com a Adriana. Eles só não entendem em que tipo de situação. Porque tentaram entrar em contato com os dois desde o dia 29. Ligam para o celular do casal, mas eles não atendem. A família está desesperada por notícias de Adriana que até agora não entrou em contato. Eles imaginam aí que o pior possa ter acontecido. Mas a gente faz votos de que isso não se confirme. E quem vir o Brás, Moreira Rodrigues aí, ou a Adriana Torrente, por favor, entre em contato com a família, entre em contato com a nossa redação para que a gente possa ajudar a família aí na localização desse casal. Lembrando, Adriana desapareceu por volta das 6 horas da tarde de Conceição do Castelo. Ela saía de casa, foi acompanhada na rua pelo marido que estava de carro e desde esse instante ela não foi mais vista. O casal não entra em contato. Brás também não entrou em contato com a família. E eles estão desesperados em busca de informações sobre esse casal, Jorge e Bruna. É importante aí esse pedido. Quem souber, viu esse casal em algum lugar, entre em contato com a polícia. Suzy Faria, tenho uma pergunta para você. Sextou para você hoje ou amanhã você está trabalhando, hein? Sextou para mim hoje. Amanhã ainda estou de folga, Jorge. Só semana que vem agora. Achei que ia te encontrar amanhã. Está devendo o nosso encontro, hein? É verdade. Eu estou de folga também, tá, Suzy? Você também, né, gente? Não, eu tenho que trabalhar amanhã. Ah, vai trabalhar amanhã. Então eu, Suzy, sextando. Suzy, fechou nós duas. Valeu. Valeu, Suzy. Obrigado. Obrigada, Suzy. Bom final de semana aí para vocês. Você também. Olha, gente, aumentou o número de chamados para o esquadrão antibombas aqui do Estado. Só esse ano, Jorge, foram 31 ocorrências. E sabe, a preocupação é que com os bandidos se armando cada vez mais na tentativa de atacar os rivais, eles podem acabar acertando algum inocente, como já aconteceu várias vezes. Todo o cuidado é pouco. O equipamento de raio-x identifica a composição e complexidade do dispositivo. Composto por pregos e material metálico, a explosão desse artefato caseiro pode causar ferimentos gravíssimos. Mas antes de qualquer aproximação com o objeto, o técnico explosivista precisa se equipar com uma roupa especial. Essa aí, ó, que pesa 45 quilos. Após a vestimenta, ele se aproxima do artefato, faz uma análise e comunica as características do objeto. O equipamento de raio-x é posicionado e o artefato é escaneado. Em seguida, com o auxílio de um braço extensor, o técnico coloca o dispositivo dentro de um recipiente de metal. Para que a explosão seja feita com total segurança, uma medida de contenção é aplicada sobre o artefato e um dispositivo é posicionado para o acionamento. A simulação pode não surpreender, mas olha só a proporção da explosão em uma ocorrência real. Essa explosão foi registrada no bairro Andorinhas há duas semanas atrás. Rastros deixados pelos criminosos que tocaram o terror no bairro. Nossa equipe acompanhou todo o trabalho do esquadrão no local. Caso os criminosos tivessem conseguido acionar a bomba, o resultado poderia ser fatal. Poderia ter machucado várias pessoas, pois tinha vários objetos perfuro-cortantes dentro daquele objeto, daquele artefato. Uma granada improvisada, que normalmente o pessoal do tráfico usa com maneira de atacar as inicivais. Em princípio, ele vai observar pregos, pedaços de metal que poderiam causar dano maior às pessoas. Só esse ano, o esquadrão antibombas atendeu 21 ocorrências de artefatos suspeitos. Segundo a polícia, tem sido uma arma cada vez mais comum nas ações criminosas. E muitas vezes pessoas com a grande capacidade intelectual, eles não conseguindo acesso a artefatos industrializados, eles criam outros artefatos improvisados com a mesma capacidade de lesão. Então, isso está se tornando uma rotina, está se tornando comum no nosso meio. Segundo o esquadrão, vários tipos de materiais podem compor a fabricação de artefatos caseiros. Fólvora, estopim e também nós encontramos neles diversos projetos secundários, como metais, pregos, taxas, pedaços de cerâmica. Então, objetos que podem estar causando danos a pessoas e propriedades, comumente é encontrado na maioria desses artefatos. O último chamado foi na manhã de sábado, no bairro Nova Palestina. O artefato foi encontrado por um morador do bairro, que logo acionou a polícia. Para garantir a segurança de quem estava por ali, a polícia precisou isolar todas as entradas e saídas da rua, e o esquadrão antibombas foi acionado. Foram cerca de quatro horas de interdição no bairro. Os moradores ficaram apreensivos e presos dentro de casa. Era um artefato improvisado, fabricação caseira. É um artefato que a gente tem encontrado bastante na região da Grande Vitória, e de fato mesmo era um artefato explosivo. Era um artefato muito perigoso, porque ele era feito à base de pólvora, e a gente orienta todas as pessoas quando se deparar com um objeto desse para não mover. Tem aumentado, nós não terminamos o ano ainda, então esse tipo de ocorrência tem aumentado bastante, e nós estamos procurando cada vez mais equipar os nossos policiais, dar condições técnicas para que eles tenham condições de enfrentar esse tipo de ocorrência. Meio dia e quarenta e cinco, bora falar de saúde? Porque agora o assunto é campanha de multivacinação. Com a pandemia, olha só o que aconteceu, a procura pelas vacinas de rotina caiu muito. Pois é, então é hora de colocar o cartão em dia. A campanha começou hoje e segue até vinte e nove de outubro. Vanessa Calmon traz todas as informações. Voltamos com você, Vanessa. É isso aí, Jorge, é hora de colocar a vacina em dia, tá? Eu mesma estou precisando, inclusive, tomar a vacina da gripe, já vou aproveitar para tomar a vacina. Estou aqui na Unidade de Saúde de Forte São João, aqui ao meu lado eu estou com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Vitória, Tatiane Comério, para a gente falar um pouquinho sobre essa campanha, então. Tatiane, muito boa tarde para você. Primeiramente, já explica para a gente, então, como é que vai funcionar, é só procurar a Unidade de Saúde, o que tem que levar? Então, hoje nós estamos começando a campanha de multivacinação, é uma campanha para as crianças e adolescentes até 15 anos de idade, uma oportunidade para as famílias poderem fazer o resgate do cartão de vacina, de vacinas em atraso do cartão dessas crianças e desses adolescentes. Desde o ano passado, com a questão da pandemia, né, e que continua esse ano, nós estamos aí com muitos atrasos, coberturas baixas em vacinas que são extremamente importantes, principalmente da primeira infância. Então, desde 2012, as campanhas de multivacinação, elas acontecem desde a década de 80, mas desde 2012 que nós temos aí esse período, que é o mês de outubro, para nós fazermos a campanha de multivacinação. Então, nós fazemos um convite para as famílias, né, que vão ter até o dia 29 de outubro, resgate o cartão das crianças, dos adolescentes, procure a Unidade de Saúde mais próxima à sua residência, para verificar qual a vacina que seu filho está em atraso. Além disso, se não tomou alguma vacina, também irá poder tomar. Nesse momento agora aí, nós estamos fazendo também a COVID para adolescentes de 12 a 17 anos. No caso, para aqueles adolescentes que estão em atraso da vacina de HPV e da meníngua CWY, vai poder ser feita junto com a COVID, porque agora não precisa mais dos 14 dias de intervalo. Então, isso também vai facilitar e é uma ótima oportunidade. As crianças de 12 meses, eu chamo a atenção, porque nós temos aí a vacina contra o sarampo para ser feita, a tríplice viral. Nós temos aí uma cobertura menor que 80%. Isso propicia a reintrodução do vírus aqui no nosso estado, que já está, uma doença que está sob controle. Então, é um momento muito importante para a saúde pública. E, Tatiana, você também tinha falado sobre essa questão da vacina do HPV, que é muito importante, os adolescentes virem até as unidades de saúde para se vacinar. Durante a pandemia, ficou um pouco esquecido? Foi mais ou menos isso que aconteceu? Sim, as pessoas tiveram aí um tempo para até retomar suas atividades de rotina. Nós passamos por esse período de recolhimento das famílias em casa. Então, aí já se vai 2020 todo e mais agora 2021. E nós estamos observando que tem vacinas. O bebê começa a tomar vacina ao nascer, que ele já toma ali a vacina contra as formas graves de tuberculose, que é a BCG, que faz aquela marquinha e a hepatite B. E depois continua. Nós temos vacinas com dois meses, quatro meses, seis meses de idade. Temos vacinas com três meses. Então, aquela primeira infância até um ano de idade é um momento de muita atividade para o bebê dentro da sala de vacina. E isso foi um pouco perdido por conta, obviamente, da pandemia. E aí, esse é o momento agora da gente poder resgatar, além dos adolescentes, também todas essas crianças. Nós temos reforços com quatro anos de idade. Então, assim, é para todas as idades, para todas as crianças e até os adolescentes que estão com 15 anos. Ótimo. Muito obrigada, coordenadora Tatiana e Comério, falando aqui para a gente no TN1, dando essas explicações, então, sobre a campanha de multivacinação. Gente, dá uma olhadinha no cartão de vacinação das crianças e dos adolescentes em casa, tá? Porque, às vezes, você acha que está tudo certo, mas tenho certeza que sempre tem alguma faltando. Então, aproveita, vai até a Unidade de Saúde de Vitória e leve o seu filho ou filha para tomar a vacina. É muito importante. Agora, não precisa mais do intervalo, por exemplo, entre a vacina da gripe e a vacina da Covid-19. Então, é muito importante todo mundo vacinado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Ela falou da importância da gente tomar essas vacinas que já existem para que os vírus não voltem a circular. A gente não precisa de mais vírus circulando, não, né, gente? Já chega, né? Chega disso. Tem vacina, vai lá tomar. Olha, gente, um motoboy foi parar embaixo de um carro depois de avançar o sinal vermelho. Esse acidente aconteceu em Itapuã. Segundo testemunhas, o motociclista teria avançado o sinal em um cruzamento e atingiu a traseira de um carro. O impacto foi tão forte que ele foi parar embaixo de outro veículo que estava estacionado. Colegas de trabalho tiveram que virar o carro para conseguir resgatar o rapaz que teve fraturas graves na perna e também nos braços. Ele foi socorrido pelo SAMU. Já o dono do carro, que a gente está vendo aí no vídeo, que teve que ser virado, né, para o resgate, vai ter que arcar com prejuízo. Bora encerrar a semana empregado, hein? O Cine de Vitória tem oportunidades para bombeiro hidráulico, estoquista, padeiro. São 81 vagas em diferentes áreas. E no Cine da Serra, são 141 chances de voltar ao mercado de trabalho. Ó, tem vaga para pintor, pedreiro, operador de escavadeira. Entre no site maisemprego.serra.es.gov.br Meio de 51, vamos para uma pausa rapidinho. E na volta, um motorista do Transcol passou mal e bateu o coletivo no muro de uma escola da Serra. Temos novas ofertas de emprego, hein? E na dica do chefe, uma tortinha, Romeu e Julieta. Aquela mistura de goiabada e queijo que deixa a sobremesa perfeita. Nossa, que delícia, hein? A gente volta em um minuto. Estamos de volta. Na volta, um ônibus do Transcol bateu no muro de uma escola no bairro Serra Dourada 2, na Serra. O coletivo fazia a linha 812, que seguia para o terminal de Laranjeiras. O motorista passou mal e atingiu o muro da escola estadual Elice Batista Gaudio. A direção do colégio registrou um boletim de ocorrência, reforçou a segurança no local e vai providenciar o reparo do muro. A empresa responsável pelo ônibus confirmou que o condutor não se sentiu bem e acabou batendo no muro. Ninguém se feriu na ocorrência. E vamos de mais oportunidades de emprego, porque lá no Cine de Vila Velha são 253 vagas, tá? As chances são para técnico, enfermagem, vidraceiro, eletricista, churrasqueiro. No Cine de Vila Velha, a gente fica no subsolo do Shopping Boulevard, em Itaparica. E na Agência do Trabalhador de Cariacica, tá fechando a semana com 700 vagas de emprego. São oportunidades para a área de logística, técnico em segurança do trabalho, salgadeira, ajudante de padeiro. Entra lá no site cariacica.as.gov.br. Olha, vamos chamar a Carol Laranja, que está ao vivo lá na redação. Carol, tudo bem com você? O que você traz hoje de destaque para a gente? Ei, Jorge, boa tarde. Tudo bem, sim. E olha, ontem aconteceu a CPI da Covid e durante a situação lá, o senador... Desculpa, o senador Fabiano Contarato aproveitou para dar um depoimento impactante sobre homofobia. Ele, que é homossexual assumido, sofreu preconceito por conta do empresário Otávio Farcuri, que debochou de forma preconceituosa nas redes sociais um erro de digitação do delegado. Ontem, quando os dois se encontraram cara a cara, ele aproveitou para dar o seu... para desabafar, para dar um depoimento sobre isso. Vamos ver um trechinho. O delegado homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Eu, sinceramente, o senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos. O que leva o senhor? O senhor tem filhos. Qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho a minha vida modesta e com muito orgulho. Cuidando da minha família, com orgulho, com meu esposo, com meus dois filhos, Gabriel, de sete anos, Mariana, que fez dois. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei. E vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Senador, parabéns pelas palavras. E realmente, é lamentável ver um empresário, uma pessoa estudada, com cargo alto, tamanha visibilidade, e ainda ter um pensamento tão ultrapassado. E a gente conversou com o Fabiano Contarato, que ele mandou um vídeo para a gente, falando de toda essa situação. Vamos ver. Um dos fundamentos da República Federativa e do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade no Brasil e eu fui vítima de um crime de homofobia. No Brasil, a Constituição determina que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas isso está longe de ser uma realidade. A realidade é que o Brasil ainda é um país preconceituoso, sexista, homofóbico, racista, misógino, xenofóbico. E é preciso falar, é preciso não perdermos a capacidade de indignação e lutarmos pelo nosso direito. Eu tive que expor a minha família, a minha vida pessoal, para que outras pessoas não passem pelo que nós estamos passando. Eu queria aqui deixar claro que a minha defesa é intransigente pela espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa e do Brasil. Eu sonho um dia em que eu terei o orgulho de falar que nós vivemos na República Federativa e do Brasil, em que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Pois é, julgar a pessoa pela orientação sexual não só é lamentável, como também é crime, né, Jorge e Bruna? Sem dúvidas. Realmente é tenso demais a gente falar sobre isso, é um absurdo total. Carol, olha só, vamos dar um pouquinho de assunto? Você tem, a Carol tá com a gente ainda? A Carol tá com a gente, tá ouvindo a gente, porque a Carol tem outro vídeo também, que chamou muita atenção, né, Carol, nas redes sociais. Me conta, amiga, foi encontrada uma cobra dentro de uma couve-flor? Pois é, gente, olha, desculpa aí o horário do almoço, essa imagem vai embrulhar um pouquinho o estômago, porque uma cobra foi encontrada dentro de uma couve-flor. Gente, pensa o susto, você tá ali fazendo o almoço, preparando a saladinha e do nada encontra uma cobra. Bruna, me conta, o que você faria numa situação dessa? Não, não pode jogar fora, né, tem que proteger os animais, tem que chamar o órgão responsável, mas eu acho que eu nunca mais comeria couve-flor, ia traumatizar. Ah não, poxa, mas a cobra tava ali, é um caso isolado, né, mas é um susto mesmo isso, hein? Pois é. Tá certo, Carol. Ah, por isso que eu prefiro minha batata frita, entendeu? Nada de saladinha, vamos ficar na batata frita que tá tudo certo. Verdade, valeu, Carol, obrigado aí, até segunda. Olha, gente, agora presta atenção que eu vou te contar. Se o dia C da Central já tinha preços imperdíveis, imagina em outubro, que é o dia C de aniversário da Central, anota aí que tá incrível, tá? Azeite extra virgem, andorinha, 500 ml, R$19,99. Farinha de trigo Regina, 1 quilo, R$3,79. Café número 1, 250 gramas, R$4,98. Lasanha Seara, 600 gramas, R$7,99. Uva Vitória, 500 gramas, R$3,89. E ainda tem muito mais oferta, tá? É só escanear o QR Code, que tá aqui na tela, e conferir lá no site da Central. Não esquece que é por tempo limitado, tá? Só hoje, 1º de outubro. Corre pra Central mais próxima e aproveite. Muito bacana, né? Ô, Bruna, vamos falar agora da dica do chefe? Agora! Ô, gente, olha só, a dica do chefe hoje tá maravilhosa. Sabe por quê? Porque ela traz uma história de uma combinação amorosa shakespeariana. Olha que chique, tá? Verdade, Romeu e Julieta se apaixonaram perdidamente, mas a história deles termina de uma forma trágica, o que não é o caso da nossa receita, né? Não, de forma alguma, tá? A nossa história aí com a nossa receita tem um final muito feliz, porque é super saborosa, tá? Muito pelo contrário, a combinação perfeita, e que não tem sofrimento no fim. Gente, queijo goiabada numa tortinha, eu experimentei, Jorge também, a redação inteira experimentou, e vale muito a pena, olha só. Ai, cestou do jeito que a gente gosta, aqui no sofazinho, na casa do seu Geraldo, né, seu Geraldo? Todas as vezes que você vem aqui, nós vamos fazer uma festa, nós vamos tomar uns beer and night, e a casa tá aberta pra vocês, qualquer hora que você quiser vir. Ah, então tá bom, seu Geraldo, obrigada, eu vou ficar por aqui mesmo, então a vida tá muito gostosa aqui, tá muito boa. Ai, gente, a Chayra Colli veio fazer a dica do chefe, tá de papo com o seu Geraldo Chayra. Ai, Lu, até esqueci. Não, vamos pra receita, cestou, meu amor. Vamos de receita. Então, gente, bora lá pra cozinha. Vou roubar a sua repórter um pouquinho, e vamos pra cozinha, vamos meter mão na obra, porque o povo tá esperando, Chayrinha. Então, gente, bora lá. Vamos lá. A receita é simples, barata e com poucos ingredientes. Uma tortinha Romeu e Julieta. Então, se liga aí, pegue o papel e caneta pra anotar os ingredientes. 200 gramas de creme de leite, 2 ovos, 1 colher de sopa de amido de milho, 250 gramas de goiabada picada, meia xícara de queijo parmesão ralado, 1 xícara de açúcar rasa, pode ser qualquer açúcar, ou pode também usar 15 gotas de adoçante. Agora, vamos para o passo a passo da tortinha. Em uma panela, coloque meia xícara de água e esquente em fogo baixo e acrescente a goiabada pra ela derreter até virar um creme. Enquanto a goiabada derrete, o próximo passo é bater o creme de leite, os ovos, o açúcar, o queijo ralado e o amido de milho no liquidificador por 3 minutos. Agora, vamos dar o segredinho da chefe. Lu, conta pra gente aí o que você tá fazendo. Xaira, pra que fique um creme cremoso, aquele queijo que a gente vai derreter na boca, você precisa parar um pouquinho o liquidificador que fica junto aqui na parede do liquidificador, fica grudado o amido de milho e você mexe aqui. Não pode esquecer que tudo que você faz com o queijo ralado tende a ficar no final do liquidificador. Então, você tem que dar uma mexida, uma batida e daqui imediatamente pro pote. Vamos bater mais um pouco, Xaira? Lu, agora falando de porção, pra quantas pessoas essa receita que você tá ensinando serve? Olha, parece que é pouca coisa, Xaira, mas ela serve muito bem para a quantidade de sobremesa para 6 pessoas tranquilo. Vamos agora para os potes? Coloquei tamanhos diferentes pra vocês verem que dá. E aí você enche até a metade só, né, Lu? A metade, porque ele sobe, ele impla, depois ele murcha, criando no meio dele, no centro dele. Olha o que eu te falei, tá vendo o queijo? Se eu não chacoalhar, ele fica todo no final. Quanto tempinho que a gente coloca pra assar? Por 30 minutos no forno pré-aquecido. Enquanto isso, nós vamos voltar para o nosso creme de goiabada. Bruna Maria, a nossa apresentadora, eu sei que ela é uma formiguinha, tá? Ah, Bruna, então essa é pra você, porque vai chegar aí pra você experimentar e você dá a sua nota. 30 minutinhos e a tortinha fica pronta. Agora é hora de despejar o creme de goiabada. Então agora só forresta o quê, né, seu Geraldo? Vamos provar? Vamos provar. Então, bora lá. Ó, gente, vou ficar por aqui com esse prato maravilhoso. Vou terminar de comer, o Diego também vai comer. E aí fica aí pra você, Bruna, Jorge. Será que dessa vez eu levei a receitinha pra vocês? Vocês contam aí no estúdio. E passam em casa. E passam em casa. Praticam porque é fácil, barato e é muito rápido. Fica a dica da chefe. Fica aí no estúdio pra ver se vocês receberam essa delícia. E até a próxima dica do chefe. Ó, música francesa, mas receita tipicamente brasileira. É isso aí, com goiabada. Você tem que botar goiabada, cascão aí. Delícia, tá? Recebemos, provamos e aprovamos. Olha, acessa lá o Instagram da nossa chefe. É o chefe, underline, Lu, underline, Morelato. Arroba, chefe, underline, Lu, underline, Morelato. E já já você confere a agenda da vacinação contra a Covid. Não sai daí não que a gente já volta. Tênue um de volta. Vamos falar de agendamento pra vacinação contra a Covid. Atenção, Vila Velha abre hoje às 15 horas a agenda pra 13 mil vagas entre primeira, segunda e terceira dose de vacinação. E Cariacica vai abrir vagas também hoje às 16 horas. Fique ligadinho lá no site da Prefeitura pra você conseguir agendar sua vacina. Olha, o TN1 tá acabando, gente, mas nós temos que mandar um super beijo, né, Bruna? Um super beijo pra nossa telespectadora assídua Alice. Olha só, Alice, assistindo a gente hoje, ó. Não perde um TN. Alice, é lá de Cariacica, São Francisco. Beijão pra você, tá? Volta aqui, ó. Tem que fazer um coraçãozinho pra Alice, ó. É isso aí, ó. Pra mamãe também, Suênia. Beijo pra família toda, gente. Sextou, vambora. E beijo também pra todo mundo que acompanha a gente, né? Obrigado sempre pela sua audiência. E eu tô aqui amanhã. É isso aí, amanhã eu tô de folga. Bom plantão pra você, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.